Um ano depois da apagada passagem pelo Fluminense, Brenner deu neste sábado mais uma demonstração do ano mágico que vive no São Paulo. Com dois gols dele, agora com 22 na temporada, o tricolor paulista venceu o tricolor carioca por 2x1 no Maracanã e voltou a ter 7 pontos de vantagem para o segundo colocado no campeonato brasileiro. Jogar no Maracanã tem sido especial para Brenner, foi o quinto gol dele no estádio em 2020. Ele fez 3 contra o Flamengo e agora 2 no Fluminense. No Morubi são 12. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto